E é isso aí família 108, boa tarde a todos Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? É isso aí, espero que estejam todos bem Graças a Deus eu tô muito bem Bora pra mais um videozinho de rotina Um videozinho dando um passeio por aí E hoje nós estamos do que? Hoje nós estamos com a cavala, com a tenere Ih mano, essa aqui é maior hein Mais larga pra passar nas brechas aqui no corredor Mas vamos ver como é que a gente vai se sair aqui né Cavala também hein Tenere 250, tenere, tenere Cada um fala de um jeito né Mas dá pra entender Essa aqui é do meu irmão Tem alguns videos mais antigos com ela Que eu encontro aqui ó Tá gravando hein Tá gravando? Tá, e aí tudo bom? Tenerezona Suave? Tá gravando É Essa tá chique hein Dá um salve hein Olha o Bruno aí Olha a camiseta Sei lá, só dá uma volta só Eu tava trampando até agora mano Mas vou trabalhar daqui a pouco Bora É isso aí No passeio a gente tromba com o Bruno Dando um pião com a mina dele E olha ele vindo bolado aí ó Camiseta também CGT TAM CLUB Eu também tô Com a mesma camiseta Igualzinha a dele E é isso aí Pô mano Olha aí Fora da faixa E é isso aí Vamo que vamo Vídeozinho bacana Dando um rolezinho só no centro Hoje eu vou trabalhar a noite Hoje é sábado Dia 27 do 8 E eu vou trabalhar A noite Então eu vou Aí eu fiquei trabalhando lá em casa Até agora São exatamente 4h33 Agora Bom mano Trabalhei aqui Dei um cavalo hoje Também lá em casa E aí agora eu vou no Já já vou Vou ir trabalhar né Vou pro trabalho Isso aí Vamo subir aqui ó Fazer um caminho diferente hoje Dá pra ver muita coisa não Que o sol tá na cara Por mais que eu esteja Com a Com a viseira Fumê Tereré Cavalo Da hora que você Passa na Nas lombadas Você nem sente O amortecedor Central Aqui Traseiro No caso né O amortecedor Central Ele segura Da hora mano É isso aí Baixa um Enrola o cabo Aqui tem hein Pode chamar que ela vem Vem Pode chamar que ela vem Enrola o cabo E chama o neném Pode ir pra moleque Que aqui tem É isso aí Agradecer mais uma vez A toda a galera Que está acompanhando o canal Muito obrigado mesmo A todos os novos inscritos E aqueles também Que já são inscritos Muito obrigado Pela companhia de todos vocês Vocês são demais Respondo todos Leio todos os comentários Exatamente todos 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 mesmo Faço de coração galera De coração mesmo Tenho o maior carinho O maior respeito Por todos vocês É É isso aí Relógio está virando Vamos entrar aqui Vamos por aqui mesmo Toda vez que eu vou começar Um vídeo Eu Eu esqueço de olhar No relógio Às vezes eu até olho Mas começo a falar E esqueço De ver a hora Que eu comecei a gravar Para me ter mais ou menos Uma noção de Quantos minutos Já está de vídeo Né Tem gente que gosta De vídeo mais longo Tem gente que já não gosta Né Então tem que Fazer de vários jeitos Para agradar a todos Tentar né Nunca A gente nunca consegue Agradar a todos Sempre tem uma galera Que apoia Que gosta Mas sempre tem aqueles Que vem para criticar também E é normal Todas as críticas Construtivas Eita Todas as críticas Construtivas Aqui são muito bem vindas De coração mesmo Só que Tem que ter Aquele respeito Né Todos tratando Com respeito Fica bacana Beleza É isso aí Um videozinho Bacana Dando um rolê Pela City É nóis É isso aí galera Vou finalizando Esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um forte abraço E é nóis Fiquem todos com Deus